Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Float Maxi 2. O furor de lançamentos da fila anda tão intenso que eu pensei em criar um subcanal chamado Fila 1 Minuto. Para dar conta de tanto tênis. Mas como ela não me chama para os eventos, eu não vou criar coisa nenhuma. Dentro da Fila Float, que é uma das linhas de corrida, tem o Float Fênix, o Float Flux e ainda tem o Float Elite. E dentro dessa linha, a Float ainda tem a subdivisão Maxi. Com o Fila Float Maxi original, o Fila Float Maxi Lite e o ótimo Fila Float Maxi 2 Pro. Parece coelho que a gravidez leva só um mês. Não satisfeita, ela lançou o Float Maxi 2, que é um bom tênis de amortecimento e é basicamente o Float Maxi 2 Pro Sock sem a placa. E com o mesmo peso. What the fuck? Colocando as versões 1 e 2 lado a lado, não se observa uma diferença estrutural relevante. Mas eu corri com um pé em cada versão e foi aí que a espuma Float Maxi fez toda a diferença. Dessa vez, a Fila acertou no ajuste desse Truto Size, recebendo uma nota 8. E ainda recebeu uma nota 8,5 em conforto e amortecimento. A espuma Float Maxi mostrou-se à altura das principais picas de galáxia do mercado. E se ele não fosse tão pesado, levaria uma nota maior do que 8 em experiência de corrida. Que é confortável, responsiva e surpreendentemente estável. Ainda ganhou uma nota 8 em estilo, pois ele tem todo esse semblante de tênis foda. Mas R$ 700 eu achei um pouco alto para um modelo de fabricação nacional. Nota 7 em custo-benefício. É um ótimo tênis, mas acontece que a Netshoes já está vendendo o Maxi 2 Pro por R$ 728 no Pix. Aí é melhor levar o com placa. E usando a minha metodologia de média ponderada que o Titi usou contra o Timão. Chegamos a uma nota final muito boa de 7,9. Para o Fila Float Maxi 2. Essa semana é só Inexcess. Que saudade.